Você não gosta de mim, com os pirão atrasalado Tem inveja no meu carro, olho grosso Deus é mais pelo buraco Ela olhou e eu vou furar o olho dela Só reparar minha vida e não cuidar da vida dela Você pode falar mal, Deus ajuda quem trabalha Matou um leão todo dia, minha rotina é uma batalha Trabalhava na oficina e a noite estudava Como sempre perdeu o seu tempo, a inveja mata Eu batalhei pra chegar, você não fez porra nenhuma Eu sempre tive meu emprego, sua vida é uma merda Agora assuma a parede e me conspirava Você não tem vida própria, vive de perna pra cima Você não faz nada, sua vida é uma droga Eu batalhei pra chegar, você não fez porra nenhuma Eu sempre tive meu emprego, sua vida é uma merda Agora assuma a parede e me conspirava Você não tem vida própria, vive de perna pra cima Você não faz nada, sua vida é uma droga E deixe seu like agora Essa é mais uma paródia do Oxi Que Viaje Se você gostou, já deixa o like Eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag Vizinho Conspirão De ver se você gostou E aí Legenda Adriana Zanotto